Música 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 Você não soube, mamãe Você não soube, mamãe Eu te amo Você não soube, mamãe E ninguém tem nome, sá te reforre, sá te reforre Toda gente eu, tudo em frente de mim Só que eu quero ah- сыra, eu quero ah- está-vá Que eu quero, tutela minha boca e você quer Eu quero que eu, eu quero dizer Tu toma um pouquinho, com um pouquinho Eu sou um que eu vou para a minha frente Eu te amo Apenas que você vê Sabe comigo e eu te preocupo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu me imagino bem Já amado por alguém Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você deve me ver Nós sempre esperamos Só te ver sorrisos Só te regrudando Quando a gente ama Eu só tenho tempo e rei Só se quero Eu今天 me batemos O meu dinheiro Eu te amo O seu viver Eu te amo Ou o seu lugar Eu te amo Eu te amo O que é que me enlouca, o que é que está no seu coração? O que é que você que está usando o coração? Mas a luz é que está no marco de palavra Quando a dor é que está na minha terra É que na minha boca te guarde a pé Te vai me chamar do país aérea Se eu feia, eu vou além da vida Mãe maria, mãe maria, mãe maria. Um, quatro, três, dois... Vale? Espere aí! Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah, ah! Um, quatro, três, dois... Um, quatro, três, dois... Tupai no caminho Tupi no caminho Tupi no caminho Tupai no caminho Tupi no caminho Machi na muro Machi lá bora Machi lá bora Mi de branade Pai no mar Se quiser no mar Cada um pauta Dupi no chai Batei a mão Cage o fogo Verde e minha sapo Ligão Teci vou, meu bar E vou dar no fim Tupi no caminho 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 Não vai a lugar nenhum Tu, tu, flaco, tu Não vai a lugar nenhum As horas, as horas e as horas de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso com a viagem Tu, tu, flaco, tu Pode partir sem problemas Algum boa viagem Tu, flaco, tu Pode partir sem problema algum Boa viagem Tu, flaco, tu Pode partir sem problema algum Boa viagem Tu, flaco, tu Pode partir sem problema algum Amém. Sou feliz porque estou aqui Eu recebo minha dor e me falam Quem sabe, vem comigo! Tudo é fantástico, tudo vai ao mar de sul O mundo fica bem mais divertido Tudo é fantástico, tudo vai ao mar de sul O mundo fica bem mais divertido Eu sou feliz porque estou aqui Eu recebo minha dor e me falam Tudo é fantástico, tudo vai ao mar de sul O mundo fica bem divertido Tudo é fantástico, tudo vai ao mar de sul O mundo fica bem mais divertido Tudo é fantástico!